L-E-N-L-O Hoje o maloca se trajou Nukti todo de Lala E o Megazord é o canhão Faró diesen pra sombra E o escape só o cano Mas os vizinhos se assustam, falam que nós tá roubando Mas nós foi pro corre pra comprar Nós já tem 15 anos, menor que os robôs já começam a brincar Tira de giro, puxa no grau, ainda raspa a placa só pra debochar A carro rouca, eu vou parte de bailão, eu tô no toque, conduz no canhão E no radar tô passando a milhão, é a doutora tampando a placa com a mão É o toque, é o toque, pode vir com os robocop Que hoje eu tô te pega a sorte É o toque, é o toque Especialista em da grau, especialista em da pinote É o toque, é o toque Pode vir com os robocop Que hoje eu tô te pega a sorte É o toque, é o toque Especialista em da grau, especialista em da pinote Não, vocês, RF3 Terror do Papai Noel, moleque Alô, D-E-Q-I-N L-G-E-Q-I-N D-E-Q-I-N E aí, o B-I-T Fala lá, tu vo-do, tu vo-do, tu vo-do Hoje o maloca se trajou Duque de todo de Lala E o Megazord é o canhão Farão xenon pra sombra E o escape solcando Mas os vizinhos se assustam Falar que nós tá roubando Mas nós foi pro corre pra comprar Nós já tem 15 anos, o Benox roubou Já começa a brincar Tirar de giro, puxar no grau Ainda raspa a placa só pra debochar A carro rouca, eu comparto bailão Doutor no toque, conto do zucão E no radar tô passando a milhão E a doutora tampando a placa com a mão É o toque, é o toque Pode vir com os Robocop Que hoje eu tô de Megazord É o toque, é o toque Especialista em da Grau Especialista em da Picote É o toque, é o toque Pode vir com os Robocop Que hoje eu tô de Megazord É o toque, é o toque Especialista em da Grau Especialista em da Picote Com vocês RF3 Terror do Papai Noel, moleque Alô, D-A-Q-E Alô, D-A-Q-E Alô, D-A-Q-E Alô, D-A-Q-E Obrigado.